Quase 10 anos após o lançamento do filme original, temos a sequência de um dos maiores sucessos da Pixar. Obviamente estou falando de Divertidamente 2, filme que estreou na última quinta-feira nos cinemas brasileiros e que no cinema mundial, pelo menos na grande maioria dos países, incluído nos Estados Unidos, estreou faz duas semanas. Então, bora conversar um pouquinho sobre Divertidamente 2? Mas antes, é claro, bem-vindos ao canal, meu nome é Herbert, se inscreve aí pra fazer parte, sempre está acompanhando vídeos de literatura e cinema. Bem como, curta esse vídeo pra ajudar, mostrar que vocês estão gostando do trabalho, compartilhe e comente pra fazer o meu canal crescer. Vamos lá! Aqui em Divertidamente 2, a gente tem uma história que se passa, né, não um salto gigantesco de tempo, porque a Riley ainda é ali uma adolescente e está, né, vivendo uma vida bem tranquila. Ela é muito feliz com suas amigas na escola, ela pratica hockey, que é o esporte que ela mais ama, e a relação dela com os pais é uma relação muito boa. Porém, como a gente vai crescendo, muitas vezes a vida vai trazendo, né, sentimentos, coisas diferentes, que a gente vai tendo que aprender a lidar, ela também se vê perante conflitos e mudanças em sua vida, como, por exemplo, o teste para um novo time de hockey, mudança ali para o colégio, e a iminente perda da amizade que ela tem, né, as duas amigas mais próximas estão prestes a se mudar de escola, faz com que ela desenvolva novos sentimentos, mais especificamente ansiedade. A ansiedade vem junto com outros, como, por exemplo, o medo, com o tédio, mas a ansiedade é o que vai, digamos assim, trazer o maior turbilhão ali, né, de conflitos emocionais e que vão, obviamente, mexer com a personagem da Riley. E a premissa de Divertidamente é exatamente acompanhar essas emoções dentro da cabeça da menina, como é no primeiro filme. Então aqui, aquelas emoções clássicas que a gente já viu no primeiro filme, a alegria, o medo, a nojinho, e dentre outros, a gente vê, então, esses conflitos, já que a alegria inicialmente recebe bem a ansiedade e os demais sentimentos, porém, aos poucos, o conflito literalmente acontece, e a gente percebe isso ali perante as ações da Riley no mundo real. Bom, Divertidamente 2 é aquele tipo de filme que, digamos assim, ninguém pediu, ninguém esperava uma continuação de Divertidamente. Mas, já que ela foi feita, possivelmente por pressões de executivos da Disney, ainda bem que ela foi feita de uma maneira boa. Divertidamente 2 é um filme de animação muito bom. Ele é extremamente gostoso de se assistir, faz uso ao primeiro filme, e faz uso, digamos assim, a todo o legado, né, de qualidade da Pixar. Além desses personagens clássicos, que a gente já estava acostumado, como a Alegria e também os seus companheiros, a gente tem aqui, né, no papel de antagonista, não dá nem pra dizer vilão, mas antagonista do filme, a ansiedade, num sentido muito legal. Quando eu ouvi o trailer, eu ficava nessa expectativa de saber como que esse personagem da cidade seria tratado, como os outros personagens ali, né, a questão da vergonha, etc, seria tratado. Por quê? Sentimentos são coisas que não são tão, digamos assim, 880, não são dúbens, não é fácil você colocar algo como ruim ou bom. Sentimentos vão para muito além disso, porque eles carregam toda uma bagagem consigo. Então, o que a gente vê aqui, de maneira, obviamente, fantasiosa, de maneira lúdica, é o conflito de emoções. Às vezes, é bom você sentir medo. Às vezes, a ansiedade faz parte da vida, claro, de forma controlada, de forma que você consiga entender o que está acontecendo, e de forma que você consiga respeitar os momentos pelos quais você está passando. A ansiedade, de forma descontrolada, efetivamente, é um problema. Inclusive, a gente vê como uma ansiedade, de forma descontrolada, pode causar um problema na vida da própria Riley. Mas, todo mundo, em algum momento da vida, já se sentiu ansioso. E, então, saber como lidar com tudo isso, saber que a ansiedade faz parte, que a vergonha faz parte, que o medo faz parte, que o tédio faz parte, que a alegria faz parte da nossa vida, faz com que a gente consiga se construir como pessoa. E isso é representado aqui na obra. De maneira, como eu falei, lúdica, um conflito literal entre sentimentos, entre dois grupos de sentimentos, mas que, no final das contas, vão ter que se entender para poder conviver. E essa é a mensagem do filme. Seja a Riley que é uma adolescente, ou seja você é um adulto, uma pessoa idosa que seja, todo mundo é passível de vários sentimentos, vários sentimentos do mesmo dia, e de vários conflitos de sentimento. Mas, respeitar o momento, conseguir entender o que você precisa, o que você quer, e respeitar quando você não está bem, para no futuro você estar bem, é o que efetivamente importa. Em questão de qualidade gráfica, Divertidamente 2 é, como eu falei, um filme que faz uso ao histórico Pixar. O filme é lindíssimo. Toda a criatividade que a gente viu no filme lá de 2015, no primeiro, está de volta aqui, ou seja, é um cenário muito bonito, colorido, lúdico. Temos piadas muito boas, e alguns acréscimos que eu até acho que poderiam ter sido mais aproveitados. Não que eles não sejam aproveitados de uma maneira boa. São bons. Porém, poderia ser ainda mais em questão de quantidade. Como são casos de animações diferentes que aparecem em tela. Como o caso da pochete, como o caso daquele personagem de videogame, que trazem esse sentimento muito legal, porque mostra como são memórias da Riley, de coisas que ela viu no passado e que ela ainda aguarda consigo. Todo mundo tem esse sentimento de ter visto um desenho, jogado um videogame no passado, que guarda carinho, que tem ali um sentimento. E eu acho que essa combinação de estilo de animações é algo que a Pixar não costuma fazer e foi muito bom ver em tela. Então, por mais que a pochete, por exemplo, tenha um papel muito importante na história, acho que em questão de quantidade poderia ter tido mais cenas. Não só dela, mas desses outros personagens. É muito interessante. É bem legal. O filme, ele não é longo, ele tem uma hora e 36 minutos. Se for descontar os créditos, uma hora e meia. Então, é um papel, é uma obra, assim, muito rápida, muito gostosa e que eu recomendo demais para todo mundo, para toda a família. Se você já assistiu, né, o primeiro filme, obviamente você vai gostar bastante desse segundo porque ele segue a mesma toada. Aqui eu não vou ficar comparando qual é melhor, qual é pior, o primeiro, não. São filmes que se complementam. Como eu falei, ninguém pediu o segundo, mas já que ele existe, ainda bem que ele existe de uma boa forma. Se você não assistiu o primeiro, acredito que seja possível assistir o segundo, mas vai faltar ali um engajamento emocional com a própria história. Então, acho que é interessante assistir o primeiro, tá lá disponível no Disney Plus para depois ir no cinema e assistir o segundo. Inclusive, Divertidamente 2, que atualmente é a maior bilheteria de 2024, ultrapassando o Dona 2. Nessas duas semanas que ele está em cartaz de forma mundial, o filme já arrecadou 720 milhões de dólares até o presente momento e acredito que seja só uma questão de tempo para bater um bilhão de dólares. Então, eu fico muito feliz pela Pixar por causa disso, já que a empresa vinha passando por dificuldades ali nos filmes sendo lançados. Lightyear não foi um filme muito bem recebido, outros filmes bons como Red e Soul foram lançados diretamente por streaming. Então, devia-se muito uma discussão como a Pixar lida com tudo isso, se os filmes da Pixar ainda fazem sucesso. Mas acredito que tudo isso foi em consequência a uma má administração que a Disney teve nos últimos anos, que não só a Pixar sobrou, mas outras vertentes da empresa também sofreram. Bem como, né, questões ali de pandemia e esvaziamento do cinema que tem ocorrido, né, durante os últimos anos. E não só a empresa, mas a indústria do cinema no geral vem tentando lidar com isso. Mas, veio uma empresa como o Pixar conseguindo se levantar novamente, entregando um bom filme. E para além de um bom filme, porque eu falei Soul, Red, são bons filmes, a gente tem aqui um filme que gerou dinheiro, que gerou lucro e que isso, né, traz boas perspectivas para o futuro da empresa. Então é isso, pessoal. Divertidamente 2 é um ótimo filme, recomendo para vocês e eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, até a próxima aí. Tchau, tchau.